Alô, concurseiro de plantão, eu estou aqui para te dar um recado importante. Hoje, segunda-feira, dia 19, saiu no Diário Oficial a contratação da banca Fundação Getúlio Vargas para a realização do concurso da Casa de Leis. Serão aproximadamente em torno de 120 vagas, sendo 10 vagas, destinadas para o cargo de advogado da Casa de Leis. Então, você que está focado, que está estudando, redobre os estudos que a previsão desse edital sair daqui a 30 dias. Para a galera de Giparaná, vamos estar começando uma nova turma. Então, entre em contato nos nossos telefones e procure mais informações. Para você que não mora em Giparaná, mas quer estudar com a gente, você pode estar acessando o nosso site www.centropreparatório.com. Beleza? Então, queridos, um forte abraço, até o nosso próximo encontro bacana!